Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer para vocês um vídeo diferente, um vídeo que eu já havia comentado com vocês na minha comunidade que eu iria fazer, mas eu estava devendo para vocês esse vídeo, então hoje eu resolvi fazer. Vocês lembram que eu pedi a opinião de vocês, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo usando uma peça em vários looks, então hoje eu vou fazer para vocês, eu tinha comentado no comentário lá na comunidade que eu iria fazer com um blazer preto, mas eu comprei um blazer colorido na cor azul bic, então eu resolvi fazer com ele mesmo. Gente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou profissional nessa área, isso varia muito de gosto pessoal, eu só vou compartilhar com vocês como eu uso blazer com o meu gosto, do jeito que eu gosto, com as roupas que eu gosto, mas você pode adaptar o seu estilo aí, tá bom? Que isso sirva apenas de inspiração para vocês, não é para vocês, que vocês têm que usar o que eu estou usando, não. Gosto é muito individual, varia de pessoa para pessoa, o biotipo de cada um e tudo mais. Então hoje eu venho compartilhar isso com vocês, eu acho legal estar compartilhando, para vocês verem aí, né, o que eu uso por aqui, de repente vocês me dão uma dica aí, que pode ser útil também para mim, tá bom? Então vamos conferir, gente. Bom, nesse primeiro look eu estou usando um brinco azul, uma blusinha branca, o blazer azul por cima da blusinha branca, uma calça de cintura alta, com cinto de onça e nos pés um sapato preto. Eu optei por usar somente dois acessórios, somente o brinco e o cinto de onça, porque o cinto já chama mais atenção, então eu não quis usar um anel, colar e nem pulseira, tá bom? Então, confiram aí. Bom, nesse segundo look eu estou usando uma sainha cinza, no vídeo eu não sei se dá para ver certinho, mas ela é cinza. Estou usando uma blusinha de rendinha preta por dentro, o blazer por cima, não estou usando nada de acessório, devido ao decote aqui todo bordado, né, todo cheio de pedrarias douradas, então eu optei em não usar nada de acessório, tá bom? Vou deixar atenção somente para o meu colo. E nos pés eu estou usando um sapato na cor nude, então confiram aí. E o terceiro e último look eu estou usando um vestido jeans, com cinto marrom, marcando a cintura, e por cima o blazer azul. O sapato é vermelho com uma rosa em cima, somente o batom mesmo e cor nos sapatos. Então, confiram aí. Bom, meus amores! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente, mas talvez possa agregar algo de bom aí na sua vida. Repito novamente que gosto é muito individual, tá bom? Eu compartilhei com vocês o gosto que eu tenho, as coisas que eu uso, e uma coisa vai adaptando a outra aí, tá bom? Eu usei uma calça, uma saia e um vestido com um único blazer. E que isso aí sirva de inspiração para você de uma forma positiva. Amores, eu vou finalizar esse vídeo aqui, muito agradecida a todos vocês mais uma vez, eu não vou me cansar nunca de agradecer. Você que está chegando agora no meu canal, sinta-se bem-vindo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. É só você clicar nesse botão abaixo aí, inscrito, inscrever-se. Ao lado tem um sininho, você clica nele também, porque automaticamente o YouTube vai te avisar através de um e-mail quando tiver vídeos novos, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, mil beijos e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!